Como baixar as atividades em PDF no Instagram? Você vai clicar neste link que está na biografia do meu Instagram. Clica, vai aparecer esta página. E aqui nós temos o grupo do WhatsApp, o grupo do Telegram e o Google Drive. Você vai clicar aqui no Google Drive. Quando você clicar, vai aparecer todos os arquivos que estão disponíveis para você baixar. Olha só, quanto material que você pode baixar. E aí, tem muita gente que está com dificuldade de baixar os arquivos. Vou clicar nesses três pontinhos aqui em cima. Quando você clicar nesses três pontinhos em cima, você deve clicar nessa opção aqui, ó. Abrir no Drive. E aí, vai aparecer as contas que você tem cadastrado no seu celular. Eu vou colocar aqui essa conta. Ok. E aí, vai aparecer todos os arquivos no Drive. E aí, você escolhe o que você quer baixar. Vou clicar nesse aqui. E aí, agora é só você apertar aqui em fazer download. E pronto. O arquivo já vai ficar baixado na galeria do seu celular. Olha só. E aí, está o material que você pode utilizar. E aí, vai aparecer.